CAPÍTULO VII DO DIREITO DE PETIÇÃO Artigo 176. É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade, observadas as seguintes regras. § 1º. Nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma, poderá ser encaminhando a sem conhecimento da autoridade a que o funcionário estiver direto ou imediatamente subordinado. § 2º. O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão e somente será cabível quando contiver novos argumentos. § 3º. Nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado. § 4º. Somente caberá recurso quando houver pedido de reconsideração desatendido. § 5º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, em última instância, ao prefeito. § 6º. Nenhum recurso poderá ser encaminhando mais de uma vez a mesma autoridade. § 1º. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo, salvo nos casos previstos em lei. Os que forem providos, porém, darão lugar às retificações necessárias, retroagindo os seus efeitos à data do ato impugnado, desde que a autoridade competente não determine outras providências quanto aos efeitos relativos ao passado. § 2º. As decisões do prefeito, proferidas em grau de recurso ou impedido de reconsideração de despacho, encerram a instância administrativa. Artigo 177. Salvo disposição expressa em contrário, é de 60 dias o prazo para interposição de pedidos de reconsideração ou recurso. Parágrafo único. O prazo fixado neste artigo será contado da data da publicação oficial do ato impugnado. § 1º. O prazo do ato impugnado.